Olá, boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo a São Paulo. O presidente Michel Temer participa da entrega de ambulâncias para o SAMU. Acompanhe com a gente. E dos deputados federais, Baleia Roacê, Irã Gonçalves, Jorge Tadeu Mudalem e Marcelo Scassone. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da República, Michel Temer, Senadora Maita Sufrici, Deputado Jorge Tadeu Mudalem, Deputado Irã Gonçalves, Presidente da Comissão de Seguridade, Saúde e Família, demais colegas deputados federais, estaduais, Wilson Polara, nosso secretário municipal, Francisco Figueiredo, Secretário de Atenção à Saúde do Ministério, Senhoras, senhores, deputado Baleia Roacê, líder do PMDB, é importante. Nesse dia estamos entregando, presidente, mais ambulâncias para a renovação da frota do SAMU. Serão 57%, presidente, da frota renovada agora com esta entrega e mais aquisição, que já anunciamos em Palácio de 1.500 ambulâncias, que está em andamento. Um bilhão de reais em transporte sanitário. Todos, presidente, terão rastreamento de todos os veículos de transporte sanitário do Brasil serão rastreados. Aqui estamos entregando 225 ambulâncias SAMU para municípios de todos os estados do Brasil. O presidente já entregou, em janeiro, 340 ambulâncias numa solenidade no Rio Grande do Sul. Agora temos mais 187 ambulâncias, presidente, que são de emendas parlamentares. Então, uma salva de palmas à nossa bancada federal, que apoia a saúde com emendas e com a prioridade para esta área tão importante para a população. Nós já anunciamos este mais um bilhão em recursos, são 1.500 ambulâncias SAMU, além destas e das que já foram entregues, 1.000 vans para transporte de pessoas que vão fazer radioterapia, quimioterapia, hemodiálise, 6.500 ambulâncias brancas que vão se somar à nossa frota de transporte sanitário. Então, ao total, neste período de governo do presidente Temer, teremos 2.249 ambulâncias já com a frota renovada, porque estavam com mais de cinco anos de uso, presidente, com muita manutenção, com muito custo para os municípios e pouca confiabilidade para o sistema. Nós temos 1.200 bilhão de custeio ano para funcionamento do SAMU em todo o Brasil, só da parte do governo federal, mais do que os estados e municípios investem para que isso aconteça desta forma, onde salvamos milhares e milhares de vidas, como o senhor teve a explicação agora da equipe do SAMU na visita àquela ambulância que está sendo entregue. Todas as ambulâncias com mais de quatro anos de uso estão aptas a serem substituídas nesta compra de 1.500 novas ambulâncias. Nós temos aeromédicos, temos barcos, temos várias modalidades de atendimento, temos motolâncias também do SAMU em alguns estados. A ligação é gratuita para o 192. Estamos agora deste pátio que nós estamos entregando hoje. E temos 402 ambulâncias dessas, senhor presidente, que são para expansão de novo serviço SAMU. Portanto, 134 municípios que ainda não tinham SAMU passarão a ter a partir dessa entrega. Teremos 90, 84% da população atendida. Atualmente, são 3.255 municípios atendidos. Esse é o nosso controle da economia, da eficiência que fazemos o Ministério de Saúde, presidente. Já está lá, 4 bilhões e 39. Cada dia nós temos conseguido mais recursos, usando transparência e eficiência na nossa gestão. E quero fazer um especial agradecimento à nossa equipe, que está aqui representada pelo secretário Francisco e pelos demais componentes do Departamento de Urgência e Emergência, a quem pedimos uma salva de palmas. Então, eu quero destacar o apoio que temos recebido do presidente Temer, do Congresso Nacional, para essas medidas de austeridade na gestão, de produção de recursos da eficiência que está sendo produzida. Porque é com esses recursos, presidente, que nós estamos podendo entregar esses novos veículos, estruturar a melhor saúde, credenciar novos serviços, como os temos feito sucessivamente. Ontem anunciamos 1.400 médicos brasileiros formados no exterior no Mais Médicos. Hoje estamos entregando as ambulâncias. Amanhã, anunciaremos 39 novas UPAs sendo credenciadas, com o custeio do governo federal, apoiando os prefeitos que iniciaram a abertura daquelas UPAs, que o senhor lembra, estão fechadas, prontas, equipadas, mas que não tinham capacidade financeira de seu funcionamento. Flexibilizamos o custeio. Os prefeitos estão abrindo as UPAs com o SAMU, com o UPA, com o Médicos da Atenção Básica. Vamos fazer uma saúde cada vez melhor. Obrigado, presidente, pelo apoio. Parabéns pela gestão. Convidamos o presidente da República e o ministro da Saúde a entregarem as chaves. Convidamos o presidente da República e o ministro da Saúde a entregarem as chaves aos prefeitos Simbolizando todos os municípios beneficiados com as ambulâncias entregues nos dias de hoje. Obrigado. 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 Com a palavra o deputado Irã Gonçalves. Sr. Presidente, Michel Temer, Sra. Senadora da República, Marta Suplicy, meu querido amigo ministro progressista Ricardo Barros, meus queridos colegas Jorge Tadeu, Baleia Ross, Sclassone, senhoras e senhores, secretário municipal de saúde de São Paulo, secretários, demais secretários do estado de São Paulo aqui presentes, municipais, senhores prefeitos do Brasil que prestigiam essa cerimônia tão simbólica para nós. Simbólica porque, presidente, eu sou um médico da Roça, eu sou um médico lá de Roraima e quando eu vejo um governo cuidar tão bem do Ministério da Saúde do meu país, isso é alvissaleiro para nós, presidente. Eu quero agradecer, em nome dos estados do Norte do país, o apoio à gestão do nosso ministro Ricardo Barros, que tem, como ele mesmo falou, tido uma gestão profícua no Ministério da Saúde, já tendo economizado mais de 4 bilhões de reais para reaplicar tanto na assistência básica quanto à média e alta complexidade, investindo em UPAs, em Santa Casas, filantrópicas, reequipando hospitais e nos dando esse presente ao país, renovando essa frota de resgate que vai ser tão importante para todos nós. Parabéns, presidente. Eu espero que o Brasil reconheça a seriedade dos seus propósitos e a história, certamente, reservará ao senhor um papel de destaque. Muito obrigado, em nome do Brasil, a esse gesto que você faz com o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Convidamos para fazer o uso da palavra o deputado Baleia Rossi. Boa tarde a todos. Uma palavra rápida, presidente. Primeiro, dizer que é uma alegria muito grande, como membro do Congresso Nacional, participar deste evento. Ao lado da nossa senadora Marta Suplicy, ao lado do Jorge Tadeu Mudalem, do Irã, ao lado do Marcelo Escoassoni, dos nossos deputados estaduais, Jorge Caruso, Itamar Borges, Léo Oliveira, Carlão Pinhatari, dizer que este evento, presidente, demonstra que a prioridade desse governo é o social, é o investimento na saúde e o ministro Ricardo Barros tem tido uma administração moderna e eficiente. fazendo economia onde dá para fazer economia, mas investindo principalmente nos hospitais filantrópicos que estão sempre abertos para a população mais pobre. E hoje aqui, num resultado prático, não no discurso fácil daqueles que só querem denegrir, mas numa ação concreta de distribuição de ambulâncias do SAMU para as prefeituras que vão atender as pessoas mais simples e vão garantir saúde de melhor qualidade para todos. Por isso, o nosso agradecimento. Queria cumprimentar o Schettini, prefeito de Matão, prefeito Marcos César, lá de Casa Branca, prefeito Zé Luiz de Batatais, prefeito Vanderlei de Itacoaritinga. Não poderia deixar de agradecer também as duas unidades para minha cidade, que é Ribeirão Preto, mas dizer que estamos todos aqui para aplaudir e para dizer este é o caminho, investimento sério no social e na saúde. Convidamos também a senadora Marta Suplicy. Bem, é para dizer que estamos no bom caminho. E o bom caminho é quando as ações chegam nas mãos do povo. E a ambulância, ela chega primeiro no prefeito, mas ela vai receber ali dentro as pessoas que mais precisam. Parabéns ao nosso presidente por essa iniciativa e tantas outras na área social que tem tomado. E ao nosso ministro, que gostei muito quando o deputado Baleia falou que ele tem cortado em muita coisa, mas tem ampliado em muitas outras. E esse é um papel de um bom ministro e quero parabenizá-lo por isso também. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bem, meus amigos, eu quero cumprimentar todos. Vou fazê-lo na pessoa da senadora Marta, em homenagem à mulher que está no Legislativo, cumprimentando meus velhos amigos do Legislativo de São Paulo, prefeitos daqui de São Paulo também, velhos companheiros, os colegas deputados federais, o ministro da Saúde, e dizer que eu começo minhas palavras com uma constatação singela, que me ocorreu aos discursos, ao ouvir discursos breves, embora que me antecederam. A essência do governo é servir, é trabalhar em favor do povo. E é isso, vocês sabem, que nós temos feito todos os dias. Aliás, o ministro Ricardo Barros, aqui já foi mencionado, tem feito um excelente trabalho. Eu acho que esta, Ricardo, é a décima, décima quinta solenidade de que participo. Tantos são os eventos que o Ministério da Saúde tem promovido ao longo do tempo. E, portanto, gerando aquilo que é um dos tópicos do nosso governo, que é a chamada responsabilidade social. Se, de um lado, nós temos a chamada responsabilidade fiscal, e vocês sabem que, logo no início do nosso governo, nós cuidamos de praticar, ou melhor, definir no Congresso Nacional uma chamada emenda constitucional para fixação do teto dos gastos públicos. Ao depois, nós também cuidamos de outras reformas, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, enfim, coisas para colocar o Brasil no século 21. E, de um lado, portanto, aqui, quando falo no teto dos gastos, eu estou falando da responsabilidade fiscal. Mas jamais nos ouvidamos nos esquecendo da responsabilidade social. E é interessante a responsabilidade social nos mais variados patamares. Você tem, desde a extrema pobreza, quando nós temos incentivado e ampliado os valores do chamado Bolsa Família, que ir além de um outro patamar social, que é o atendimento por meio das ambulâncias. E vejam que, tal como o Ricardo acabou de mencionar, aqui são duzentas e poucas ambulâncias ao total, mas a verdade é que, ao longo do tempo, nós vamos entregar a ambulância a todos os municípios brasileiros. E isto é uma coisa que revela bem a preocupação social do nosso governo. E só para exemplificar aqui, vou tomar três minutos, senhores, mas aqui ao lado do Baleia, do Herando, do Jorge Tadeu, do Marcelo Escoassoni, eu quero dizer que nós temos praticado gestos interessantes, gestos triviais, gestos até frugais, gestos até singelos. Por exemplo, quando nós liberamos as contas inativas do Fundo de Garantia, e o que era a conta inativa do Fundo de Garantia? E eu quero até agradecer aos senhores proprietários aqui da casa, que nos permitem esta solenidade. Mas, fechando esse parênteses, eu volto às contas inativas do Fundo de Garantia para dizer interessante. Um dia eu perguntei ao ministro do Planejamento quanto nós temos lá de contas inativas? Nós temos 44 bilhões de reais nas contas inativas do Fundo de Garantia. Muito bem, vamos liberar essas contas, porque, em primeiro lugar, significa que famílias que ou estão endividadas, ou querem fazer a sua poupança pessoal, ou fazer uma aplicação de qualquer maneira, poderão sacar os seus valores do Fundo de Garantia. Ali parece pouco, mas foram 26 milhões de trabalhadores que sacaram, Marta, 44 bilhões de reais injetados na economia. Aliás, o varejo cresceu muito, precisamente em função do aporte desse capital extraordinário que eu estou a mencionar. E, aliás, pautados por este gesto anterior, há pouquíssimo tempo nós perguntamos quanto tem no PIS-PASEP. São depósitos também dos trabalhadores do serviço público e dos trabalhadores do serviço privado. Ah, tem 16 bilhões de reais. Eu disse, vamos liberá-los. Daí me disseram, mas olha, só pode ser liberado para aqueles que já têm 70 anos, homens e mulheres. Eu disse, muito bem, vou praticar aqui um ato normativo que reduz essa idade do homem para 65 anos e da mulher para 62 anos. E agora, a partir de outubro, outubro, novembro, dezembro, entrará no mercado, na economia brasileira, mais cerca de 16 bilhões de reais, que vão ajudar naturalmente nas compras de fim de ano. Eu estou dando esses exemplos, viu, porque são exemplos tão triviais, tão singelos. Eu me lembro aqui, vou tomar um tempinho de vocês só, mas eu me lembro quando fui secretário da Segurança pela primeira vez, Jorge Tadeu era meu companheiro, não é? Eu me lembro que um dia as mulheres foram reclamar do mau atendimento nas delegacias de polícia. E eu disse, interessante, por que eu não crio uma delegacia de defesa da mulher? Onde eu coloque uma ou duas delegadas, cinco, seis escrivãs e 20, 30 investigadoras mulheres para atender as mulheres? Deu um resultado extraordinário, não custou nada por orçamento, não é? Então, essas medidas triviais, aparentemente singelas, é que muitas e muitas vezes dão ótimos resultados. E tanto resultado dão, que vejam o que está acontecendo. Eu vou aproveitar, eu sei que há empresários aqui, não é? Mas vou aproveitar para dizer que fatos sensíveis ocorridos nesses últimos quatro, cinco meses, sensíveis na economia, não é? Nós primeiro colocamos, começamos a colocar a casa em ordem, aquilo que eu digo, vamos colocar o Brasil no trilho, não é? E depois de colocar o Brasil nos trilhos, vamos crescer. E começamos a crescer, de quatro, cinco meses para cá. Os senhores sabem que o número de ocupados, ou seja, não apenas aqueles que têm carteira assinada, que já chega a cerca de 170 mil, mas o número de ocupados, aqueles que obtiveram alguma ocupação neste último trimestre, chegou a 1 milhão 320 mil, não é? Ou seja, a economia está reagindo. Quando eu vejo a Bolsa de Valores atingir o seu pico, 76 mil e duzentos e tantos pontos, coisa ímpar, jamais obtida desde que se instalou o índice, eu digo, o que é que significa isso? Significa confiança no nosso país, senão a Bolsa, evidentemente, não reage dessa maneira. E outros tantos eventos que foram realizados ao longo do tempo. Mas hoje, o que nós devemos comemorar é o abraço nos nossos prefeitos, nos prefeitos do Brasil, não é, Irã? Que estão recebendo esta ambulância, porque certos e seguramente, ao chegarem com esta ambulância lá, e acabei de examinar uma delas, que tem todos os aparelhos mais modernos para atendimento, uma senhora, até clínico e médica, me dizia, olha aqui, esta ambulância, quando a pessoa entra aqui, é como se estivesse na UTI. Portanto, o risco de vida já, ou o risco de perder a vida, digamos assim, ele fenece já dentro da ambulância, porque é como se fosse uma UTI. Ora bem, quando os senhores prefeitos de São Paulo e de todo o Brasil lá chegarem com a ambulância, serão seguramente saudados pela população da sua cidade. E esta alegria social que nós queremos compartilhar, e particularmente eu, como Presidente da República, quero dar um fraternal abraço a todos os prefeitos e desejar que elevem cada vez mais o município à posição de relevo que ele merece no nosso país. Muito obrigado a vocês. Senhoras e senhores, muito obrigada por toda a atenção de vocês. Encerramos então a nossa cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de São Paulo a cerimônia de entrega de ambulâncias do SAMU com a participação do presidente Michel Temer. No evento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que com essa entrega chega-se a uma taxa de renovação de 57% da frota de ambulâncias do SAMU. Além disso, serão beneficiados 134 municípios que não contavam antes com esse serviço. E o presidente Michel Temer destacou que além da responsabilidade fiscal, o governo pratica a responsabilidade social, desde o combate à extrema pobreza com o Bolsa Família até o atendimento à saúde da população, como revela a entrega de ambulâncias. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.